Novamente com Miguel Ángel Villaruel, boa apertura para Bruno Sábio Sábio centro atrás, Da Costa, gol! O traje vou ter que tá choque bacana Forte, forte, se não bate, lacoche, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito, a tu chama a atenção e o que te impressiona Tenta outra vez com Da Costa, frena na pelota, na primeira, golaço! Gol! Mas não dá comigo, mas no meu peito só cabe o jaca com ele Tem o contra com o Vitalista, o laconteiro que mantém o ofício Amigo, vai cago!